E aí, rapaziada, como é que vocês estão, tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte, cara, vamos mostrar pra vocês um segredozinho aqui selvagem que tem no janelão da Mirage Pra você conseguir pegar um cara quando os caras smokear o janelão, fechou? Os caras vão smokear, você consegue ver se um cara tá passando pra janela ou não na smoke E primeiramente, rapaziada, é o seguinte, cara, deixa o like do vídeo aí, se inscreve no canal Pra ajudar o canal a bater a meta aí de 10 mil inscritos, fechou, rapaziada? Conta o demais carona de vocês Família, é o seguinte, cara, quando o pessoal smokear a janelão aqui na Mirage Vocês fazem o seguinte, rapaziada, deixa eu pegar uma smoke aqui Vamos ver o negócio errado Ó, tá vendo essa lâmpada? Você tá vendo essa lâmpada aqui, rapaziada? Tem uma lâmpada aqui, olha, essa lâmpada, ela brilha e tudo, beleza Presta atenção nessa lâmpada Quando um cara faz a smoke, a lâmpada, ela continua brilhando na smoke, olha Olha aqui, olha, o brilho da lâmpada Continua brilhando, entendeu? Então, rapaziada, se alguém subir nessa, subir aqui, a lâmpada vai apagar, tá ligado? Essa lâmpada apaga Eu até separei um clipezinho aí do Cacerato pra vocês saberem Então, rapaziada, quando vocês estiverem vendo a lâmpada, aí se a lâmpada apagar Ela apaga e volta rapidão, é porque alguém passou na frente dela, tá ligado? Então, isso aí você consegue pegar o cara com dois pés na porta Igual esse clipe aí que o Cacerato fez, fechou? Caramba, ele veio pro L, mano É, ele tinha uma missão, Tigrão Tinha um propósito Ele tinha um propósito, velho